A gente começa essa edição do Balan Geral com a notícia de última hora, tá? A polícia civil acaba de chegar na delegacia com vários medicamentos tarja preta apreendidos em uma casa no bairro Vila Isa. Gente do céu! Do que se trata isso, hein? Entre os medicamentos estavam nimesulida, amoxilina, azitromicina, alprazolam, fluoxetina, além de outros, que seriam enviados para os Estados Unidos, conforme relato feito aos policiais pela dona da casa que acabou sendo presa. Além dos medicamentos, os policiais apreenderam também diversos materiais furtados. Nossa equipe conversou com a delegada Adeliane, que está no caso, e a gente vai ouvir exatamente o que ela disse sobre isso. Põe ela para falar aí, Bebiano! Desde fevereiro que a gente está com uma operação de furtos, a operação começou porque uma vítima esteve aqui no plantão narrando que uma moradora do prédio, por meio de confiança, estava entrando dentro do apartamento e subtraindo joias. Então, a investigação começou por meio dessa denúncia, né? De subtração de joias. A gente conseguiu um mandado para tentar localizar as joias. E hoje, quando nós chegamos na casa, nós localizamos diversos medicamentos. Medicamentos, inclusive, de uso somente com prescrição médica. medicamentos de caixa preta, que seriam encaminhados para os Estados Unidos. A própria suspeita, ela conta que ela adquiria esses medicamentos para vender para os Estados Unidos. Tinha medicamentos como a Nimesulida, que a gente compra aqui na farmácia, muitas vezes sem receita, em grandes quantidades, que essa suspeita manda para os Estados Unidos. Então, ela praticou o crime de furto, inclusive uma das vítimas do furto. Esteve no local e reconheceu diversos objetos que estavam lá. E ela praticava esse crime de tráfico de medicamento para fora do país. Como a escrivã, que estava fazendo todo esse levantamento, ela contactou a vítima no momento que a gente estava fazendo a busca e a apreensão e mostrou, e a vítima falou, não, esses objetos são meus. A vítima, inclusive, está aqui no local. No Código Penal, está tipificado, no artigo 273, parágrafo 1º, a venda, a comercialização dessa medicação. E quem vai fazer essa análise, essa tipificação, vai ser a delegada pantonista. É, o curioso, você pode colocar a imagem aí, Bebiano, o nome da operação é que é tarja preta, né? Que a gente vê ali no movimento uma série de remédios de outras tarjas, né? Tarja amarela, tarja vermelha, mas o nome da operação é que é a operação tarja preta. A gente está vendo aí o momento que o pessoal... Aí, ó, aí, ó. Eu falei os nomes de alguns aqui, né? Mas são diversos medicamentos, todos apreendidos aí pela polícia civil, como a gente percebe na operação. Tinha até remédio de gripe, Bebiano? Ah, tá. Remédio de gripe, né? É, tem tudo aí, a polícia que vai à operação, leva, recolhe tudo, né? Uma diligência, e a pessoa vai explicar do que se trata, qual que é a origem, né? Porque tem que explicar também, né? Ah, eu comprei ali, então tem que ter a nota fiscal. Ah, vai para o país tal, como citado aí, Estados Unidos da América. Por qual motivo, né? Aí a polícia vai puxando aí, vendo aí qual é o laço disso com outras coisas, né? Que é próprio da polícia investigar, né? Seria contrabando? Não sei. Envio de material, remédio de forma ilegal? Não sei. Aí é o delegado que vai definir isso, né? A gente vai acompanhar de perto isso aí. Recentemente a gente falou de casos de medicamento que foi apreendido em Belo Horizonte, né? Que era medicamento destinado a órgão público, né? Aí já é outra natureza, né? Que inclusive a polícia civil disse que permanece em investigação. Dessa vez nós estamos falando de um caso em separado, né? Mas que vai nos fazendo lembrar dessas outras operações que a polícia tem feito relacionado a medicamento. É. Qualquer novidade sobre isso, você pode me chamar aqui, viu gente? É.